Olá malta do Youtube, eu sou o StarkPane1605 e estamos aqui de volta no God of War 3 Apenas já aqui por matar estes arqueiros, antes de nada Apanhar então aqui esta arca azul com magia e esta verde com vida Já temos as laminas do exílio no máximo Já as evoluí Fiz isso ontem sem ser em vídeo E agora vou começar a juntar pontos para as próximas armas E pronto Vamos prosseguir então Apanhar aqui estas Ordes vermelhas Apanhar também aqui deste lado para Juntarmos mais pontos E vamos avançar Temos aqui as Sereias Que Não são muito complicadas Basta termos a Cabeça do Helios à mão E pronto E pronto Vamos lá tratar dela Já posta Já estáis Já estáis Já forst E pronto Apanhar aqui algumas esferas para magia Apesar de estarmos com a barra no máximo Apanhar esta arca vermelha E vamos subir Olhem para este cenário Maravilhoso Como eu tinha dito God of War 3 A nível de cenários Banda sonora Está fantástico Mas Sinceramente eu gostei mais do 2 Pelo menos Também da história E dos puzzles E estamos aqui num Sítio Totalmente novo Primeiro lugar Vamos investigar O que há Por aqui Vamos subir E temos aqui um baú É verdade pessoal No último vídeo Eu quando estava A fazer A seleção do vídeo E a edita-lo A fazer a edição Reparei que Me esqueci de um baú Lá fora Esqueci-me de um destes baú Que poderia conter Um chifre de Minotauro Ou Um olho de Gorgone Gorgone Agora a questão é Não sei qual Mas também já não Vou voltar atrás Está feito Está feito Já não dá para voltar atrás Portanto Vamos seguir então Com a história Quando a espada estiver alinhada As notas seguirão E as musas Mostrarteão O caminho Ok Então temos de subir E Alinhar Aquela espada Que está ali À frente Vamos então Fazer isso Já está Aqui não é preciso Mexer Não 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 Exatamente Não Também não Isso mesmo Agora a espada Já está alinhada Temos aqui As musas Já preparadas E agora Estou a ver que vamos dar música Kratos O Maestro Vamos então Vamos então Começar Vamos ver Se acertiste A primeira É isso aí, pessoal. Não foi complicado Vamos lá ver o que vai acontecer agora E parece que acionamos qualquer coisa lá em baixo Vamos ver então o que é que foi acionado Hum, estou a achar isto, ai, eu só podia Parece que já estava a adivinhar Estes escudos eu não os posso quebrar Agora aqui cabe nesta medusa Não posso destruir aqueles escudos Vocês lembram-se daquela pedra azul enorme que está lá em baixo Ao pé onde estavam aquelas arcas vermelhas E o desvermelho, pois Eu não posso destruir estes escudos porque são feitos do mesmo material Que essas pedras E para destruir estes escudos Eu tenho de ter Uma arma específica A arma é essa Que para quem conhece o jogo sabe qual é Mas para quem não conhece Eu não vou dar spoilers Continuem Brevemente irão ficar a saber Ora bem Estamos a chegar Não há nada aqui mais que se possa ver Vamos seguir então Já agora vamos acabar de ver que quadros São aqueles que estão ali Por analisar Há ali umas pinturas que ainda estão tapadas Mas Eu vou destapar As musas Na música que as verdades Não ditas Sejam ditas àqueles Que as desejam ouvir Junta a tua voz à canção das musas E ele via o fardo do Olimpo Sim senhor Temos aqui mais um A engrenagem do fardo Com o peso do Olimpo em cima A engrenagem do fardo Não é facilmente movida Requerendo um grande sacrifício Para libertar o coração do labirinto Espetacular As palavras nas páginas São confusas e elegíveis Não seja por isso Estava a ver que não conseguimos Desbloquear Coração do labirinto Bate no coração do labirinto Uma paixão tal Que se extingue Até a chama do Olimpo Até a chama do Olimpo Revelando assim o poder Que lá reside Uau Fantástico Não bastou-vos ter falado Da pedra azul Ela aqui continua Brevemente iremos Poder destruí-la E eu Mostrar-vos aí como Bom Vamos prosseguir então Aqui com a nossa aventura Não há dúvida Estes cenários são fantásticos E a banda sonora é Algo fora do comum É algo maravilhoso mesmo É muito bonito ver Ouvir esta banda sonora E Vamos então Começar A girar E abrir E ele parou Vocês perguntam porquê E a chama voltou A fechar-se Ah, eu sei Matar aqui já Estes arqueiros E vamos seguir em frente Lá vem Lá vem os espectros Novamente Que eu não gosto Nem um bocadinho Mas Acabar com eles O mais depressa possível Já está Arrumados E vamos então Descer Esta Imensa Escadaria Peço imensa desculpa Pessoal Só um bocadinho Tenho aqui o fone Esquerdo Que estava a fugir Do ouvido Mas pronto Já está Tudo Ok Vamos aqui Mais um Safe point Mas vamos Prosseguir Bravo 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 Our hero Has arrived Applause For another Bastard Child Just in time For the final Lap Hera You look terrible Dear Still wanting To kill my husband I suppose You know I seek revenge On Zeus Can't say That I blame You Since you killed My son Ares Fear of you Consumes him His fears Will not matter He is dead I'll drink to that Hera I seek the child Pandora Pandora That wretched little thing My son Hephaestus Created Well We can't have you do that My dear Destroy him Who is coming out of the world 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 Hello Brother This is not between us Hercules Isn't it You were always Zeus' favorite The air on Olympus Affects your thinking Brother Zeus Has no favorites Think about it Brother While I was stuck Cleaning the Argyn Stables He chose you To destroy Ares Well Not convinced How about this While you were being crowned To the god of war I was sent To find an apple They called them Labors Ha Perhaps he did Allow me To kill the Nemean line But he made your name known Amongst the people A fierce warrior A killer Made hero A man Made A god But this time Brother This time I Will destroy You Call it my 13th And final labor Soon I Will become the god of war And claim the throne For myself You aspire to be an Olympian Yet their reign is ending Their reeds We'll see About that The god of war Will be mine H Boys play nice H Alguém se lembra daquela série que passava na Zeke O Hercule H H Por acaso eu costumava ver essa série Eu acho que não posso. Um Sennhe H Um O H 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 Desculpe! É isso aí, cara! Apenas o mundo para a minha vida! Muita-lhe! Vámonos! Ora toma lá Ora toma lá O capacete é era Ah sim Hmm Olha este Este outra vez Este Hércules não é muito difícil, é só força bruta mesmo Porque a inteligência não é lá muita Au Au O 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